Agora que de um lado a gente já tem o nosso pacote publicado no PyPI, que tá uma delicinha, a nossa documentação publicada no Read the Docs do outro lado, chegou a hora de todo mundo botar os dedinhos mágicos pra trabalhar e contribuir nesse projeto. Então, pega seu editor de texto coloridinho, o seu terminal de preferência e vem contar comigo. Olá pessoas, eu sou o Dunossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa, incrível, onde a gente tá indo desde a ideia até a publicação no pacote, que já passou. Então, chegou a hora da gente codar junto, né, explicar pra vocês como funciona esse guia de contribuições. Infelizmente, esse é o último vídeo da nossa série, tudo que é bom dura pouco, eu sei, me desculpem por isso. Mas se chegou até aqui, eu vou pausar pra uma selfie, assim. Pra você me mostrar nas redes sociais, me marca, arroba Dunossauro, em qualquer lugar, e fala, olha, cheguei até o final. Então, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, pra não perder outras séries, outros vídeos maravilhosos que saem por aqui. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês hoje é a respeito de contribuições em projeto. Eu sei que nem todo mundo tem uma experiência larga em contribuições em projeto, e às vezes, pra quem tá mais iniciante, ainda fica aquela dúvida, tipo assim, eu olho pro código no repositório e como é que eu posso contribuir nesse código, ou... porque a gente vive falando isso, né, é código aberto, é software livre, mas como é que a gente contribui? O GitHub tem um mecanismo específico pra contribuição em pacotes. Existem dois momentos, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, e depois eu vou dar umas dicas de contribuição antes da gente começar a fazer isso de fato. Então, vamos lá, pra minha telinha aqui. Basicamente, o que a gente tem aqui, quando a gente começa nesse esquema, existe o meu repositório lá, o repositório do Dunossauro barra notas musicais, ou qualquer outro repositório que você queira, né, na internet ver e achou legal. Então, o repositório tem vários códigos de features, tem vários códigos de teste, tem arquivos de documentação, tem várias outras coisas dentro desse repositório. Bom, a gente acabou de criar tudo isso nessa série. Aí você fala, bom, eu gostaria, adoraria pegar um bloco meu de código e um bloco de teste, ou um bloco de documentação, ou qualquer outra coisa que o valha, uma contribuição do CI na integração contínua, por que não? Então, como é que eu vou fazer essa contribuição? Basicamente, o mecanismo do GitHub funciona assim. Existem outros mecanismos, por exemplo, no GitLab, mas eu vou ficar no GitHub porque a gente tá usando o GitHub. O projeto, ele passa por um primeiro momento, que é o momento do fork. E é basicamente quando a gente pega esse repositório, esse código que tá lá no repositório do Dunossauro, e traz pro seu próprio repositório. É como se fosse um clone ou uma cópia do repositório do Dunossauro pro seu próprio repositório. Então, você vai lá e pegar e vai falar, olha, agora eu tenho o meu próprio repositório. Eu posso dar push, eu posso dar pull, eu posso criar novas brands, eu posso fazer o que eu quiser nesse repositório. E o fato desse repositório existir não interfere em nada no repositório que já existe. Então, você pode vir aqui no seu repositório e falar, olha, vou simplesmente adicionar mais coisas, e nisso aqui você pode criar a sua própria versão do Notas Musicais, Notas Musicais da Maria, Notas Musicais do Will. Por que não? E também pode fazer documentação e tudo. O repositório é teu, é uma cópia daquele repositório, é um clone, e você pode usar ele da maneira que você quiser. Então, esse é o momento da coisa que se chama fork. Então, basicamente, eu vou copiar um repositório de um usuário, por exemplo, o meu, Dunossauro, Notas Musicais, pro da pessoa, qualquer uma, sei lá, do Zé. Zé barra repositório. Qual repositório? Notas Musicais nesse caso, mas poderia ser para qualquer outro repositório. E aí a gente vai pegar isso aqui e vai falar, olha, legal, então eu vou adicionar novas funcionalidades, ou vou melhorar a documentação, ou eu vou escrever novas rotinas de CI, ou eu vou escrever alguns blocos de teste para coisas que eu acho que poderiam ser melhor testadas. A contribuição fica a seu critério. E aí você comita tudo no seu repositório e fala, ó, agora eu queria que o Dunossauro recebesse essas modificações que eu fiz no repositório do Zé. E aí entra um segundo momento da contribuição, que é uma coisa que a gente chama de pull request. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco confusas, se você for usar uma outra plataforma, por exemplo, como o GitLab. No GitLab, essa funcionalidade não se chama pull request, se chama merge request. Basicamente, o que eu estou falando é o seguinte, pega essas últimas coisas que eu adicionei, essas novas funcionalidades que eu peguei nesse pacote aqui, e envia para o Dunossauro. Fala, olha, agora o Dunossauro tem as mesmas funcionalidades que eu. Então, basicamente, é como se os dois repositórios ficassem iguais. Então, eu pego do meu e falo, olha, quero contribuir com o do Dunossauro. E isso aqui vai criar lá um bloquinho na aplicação, no GitHub, no caso, pode ser no GitLab ou qualquer outro mecanismo de Git, e vai cair numa caixinha onde as pessoas aprovam. Por exemplo, você está mandando para o meu repositório a sua contribuição, eu, Dunossauro, vou olhar e falar, hum, interessante essa contribuição, pode ser válida, pode não ser válida. E a gente vai discutir um pouco a respeito disso lá. Se eu achar que está tudo bem, porque esse repositório é meu, mas se você contribuir lá no Flask, e o pessoal do Palets achar que está tudo bem a sua contribuição, eles aceitam e isso vira parte integrante do repositório oficial. Basicamente, essa é a dinâmica de como as contribuições de código aberto funcionam para software livre, open source e tudo mais. E também não só isso, né? Às vezes você trabalha numa instituição, numa empresa, em algum lugar, e existe um repositório da empresa e todo mundo vai contribuindo. Basicamente, esse é o lance, não só para código aberto, mas para tudo que usa Git de uma maneira geral. Então, basicamente, esse é o fluxo todo por onde a gente vai passar. É assim que se contribui. Eu copio para mim, faço as minhas alterações, envio e falo, olha, pode ser que você ache isso interessante. Então, existe o momento do fork, quando eu copio o projeto para mim, e tem o momento do pull request, onde eu envio as minhas modificações para quem fez esse projeto. Basicamente, esse é o esquema de como funciona. Para a gente representar isso de uma maneira legal, eu acabei criando um ambiente novo, completamente isolado de tudo, e eu sei que muita gente que está contribuindo, às vezes está fazendo sua primeira contribuição, usa o Windows, não tem muita experiência, às vezes, com o sistema, mas gostaria de contribuir de qualquer forma, porque acha isso legal. Então, eu tenho aqui uma outra conta no GitHub, que é o Dunossauro Lab, laboratório do Dunossauro, seja lá porque eu criei essa conta para fazer esse vídeo específico, talvez eu use para uma outra finalidade em algum outro momento, quando eu precisar representar essas coisas. E aí, aqui, como é que funciona? Eu estou nessa conta, loguei, criei minha continha no GitHub, estou aqui, legal, mas eu não tenho o repositório, como é que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o fork. E como é que eu vou fazer esse fork, de fato? Eu venho aqui no repositório oficial, que é o barra Dunossauro, está vendo? Notas musicais. E aqui existe um botão específico para fork. Juro? Você vem aqui, clicou em fork. E ele vai copiar todo o código, tudo que tem nesse repositório, para a minha conta. Então, vamos lá. Fork. Ele vai perguntar, olha, create a fork, você quer criar um fork, tal, 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 o repositório vai ter o mesmo nome, notas musicais, você quer copiar só essa branch, aí decide contigo. Então, eu vou criar um fork aqui com o mesmo nome, com a mesma característica, eu vou copiar essa branch e tudo mais. Create fork. A partir desse momento, ele está pegando aqui e falando, fork em Dunossauro. Ou seja, ele está copiando, isso vai levar um tempinho. Geralmente é bem rápido, porque isso depende lá da plataforma, não tem muito a ver com a sua internet. Mas a gente está aqui em um repositório novo agora. A URL mudou. E eu vou pegar um editor aqui, criar um arquivo novo aqui para a gente ver. Basicamente, a URL agora é essa aqui, github.com.br Dunossauro-lab.notas musicais. Essa é a URL da sua cópia do projeto. Ou, no caso, do Dunossauro Lab. Se você for copiar, vai acontecer uma coisa desse gênero. Legal. Aí, eu estou lá no projeto. Tenho a minha cópia do projeto. Se eu atualizar aqui meu git, eu tenho aqui esse projeto agora, Dunossauro Lab. Notas musicais. E como é que eu trago isso para a minha máquina? Eu venho aqui, clico nesse botão verdão bonitão, Code, e faço uma cópia. Posso copiar via HTTP, via SSH, via GH, que a gente viu lá no começo. Eu vou copiar via SSH. Eu já tenho o SSH configurado na minha máquina. Isso é bem explicadinho nos passos do GitHub, como fazer. Então, eu venho aqui, abri um terminal na minha máquina, escolhi uma pasta qualquer para a gente ir para lá. Então, eu estou aqui no PowerShell. Eu vou criar nessa pasta mesmo. Então, eu vou fazer o git, clone, que eu estou clonando o projeto que está lá na nuvem para a minha máquina. E aí, a partir de agora, eu tenho esse projeto já com código na minha máquina. Tá, você quer manter o fingerprint e tal? Beleza, isso é por conta do meu SSH. Legal. Está aqui. Se a gente for para essa pastinha, do mesmo jeito que a gente estava fazendo no Linux CD, notas, traço, musicais. A gente já está aqui no repositório. Eu já tenho o Python instalado, tenho o Poetry, tenho as coisas. Então, eu vou instalar as dependências do projeto. Então, Poetry install. Aí, aqui ele baixou todas as dependências do nosso projeto. Se a gente quiser dar um Poetry gel, ele já vai habilitar um ambiente virtual. E aí, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode rodar os tasks, as tasks, os tests, por exemplo. Então, a task, test. Legal. Ele viu como estavam os arquivos, rodou aqueles hooks que a gente tinha. Legal. Todos os tests passaram. Está tudo funcionando. Muito massa. Então, eu vou pegar um editor de texto aqui e começar a pensar em uma contribuição que eu possa fazer. Então, eu vou vir aqui no meu editor. Esse é o VS Code 1. Não é o VS Code. É o VS Code 1. Para quem quiser testar depois, é uma implementação livre do VS Code da Microsoft. E eu posso vir aqui e procurar por um arquivo ou qualquer coisa que o valha. Aqui é Open Folder. E a gente vai lá. Aqui nesse repositório, tem notas musicais. Select Folder. Legal. Carregou o nosso projeto. Da mesma forma que tem, eu confio nos autores. Afinal, eu sou o autor. Não teria como não confiar em mim mesmo. E massa. Aqui a gente tem aquelas mesmas coisas que a gente tinha. A gente tem um shell. A gente pode ver os arquivos. O arquivo do mkdocs. Tudo está configurado aqui. A gente pode abrir um shell aqui no próprio negócio. Rodar poetry. Shell. Basicamente, tudo igual. A gente tem o mesmo ambiente que eu tinha lá na minha máquina e reproduzido em outro sistema operacional completamente diferente do meu. Então, por exemplo, task docs. Ele vai levantar o servidorzinho. A gente consegue ver da mesma forma que estava fazendo na minha máquina. Então, se eu vier aqui. Copiar essa URL. Ir lá no meu navegador. Eu estou com a documentação aqui de pé. Então, está tudo funcionando já da maneira como a gente gostaria. E aí, agora chegou a hora. Bom, eu posso fazer minha contribuição. Rodar o que eu quiser aqui. E o que exatamente eu quero fazer? Então, agora vem uma parte que eu quero dar umas dicas para vocês de como contribuir em alguns projetos. A gente já fez o fork. A gente fez o clone. Já temos aqui e a gente já pode sair codando todas as coisas de uma maneira bem legal. Então, eu vou minimizar esse Windows aqui e vou voltar para o meu ambiente onde eu separei algumas dicas para quem quiser fazer pull requests, para quem não tem experiência em pull requests e tudo mais. Então, a minha ideia aqui é dar um geralzão para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente for fazer uma contribuição, dicas para contribuições. E eu vou colocar aqui pull requests. A primeira coisa, a mais básica de todas, é seguir as diretrizes de contribuição. Leia a guia para contribuidores, para contribuidoras. Alguma coisa tem em todos os projetos que envolvem contribuição. Isso é fato, né? Por exemplo, a gente passou um tempo descrevendo isso na documentação aqui. Aqui tinha um quero contribuir, auxílio para novas contribuições. Então, você vai ver aqui como que o projeto funciona. Tem a pasta de docs, notas musicais, testes. A gente acabou desenvolvendo tudo isso junto. Então, eu não vou perder muito tempo. Mas, aqui tem algumas coisas, né? Esse projeto basicamente usa duas ferramentas com base para todo controle. Então, tem o poetry, o taskpy, como que instala o poetry, como que clona o repositório, como que dá o install do poetry, todas as coisinhas que a gente acabou fazendo aqui, porque a gente já veio olhando isso. Então, tem como executar os testes, documentação. Aqui, tarefas que você pode contribuir. E tudo que você quiser fazer. Toda a estrutura do projeto está explicada aqui. Então, existe um guia de contribuição para que você se apoie, olhe nisso e fale, hum, interessante. Tem coisas que eu posso contribuir e agregar nesse projeto. Deixei algumas dicas de coisas para fazer aqui. Implementar novas escalas, implementar classes customizadas de erro, implementar sugestões de progressões harmônicas, tétrades, funções harmônicas, que isso ficou para trás. Para tarefas não mapeadas, você pode ir lá nas issues do projeto. Então, tem várias coisinhas aqui que você pode contribuir. Legal. Então, existe um guia de contribuição. Esse guia de contribuição tem um estilo de código, por exemplo. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que a gente usa o Blue. A gente sabe como rodar os testes. Então, sempre execute os testes. Verifique a cobertura dos testes. Isso é muito importante. E, por final, teste. Tipo assim, acho que essa de todas é a dica mais importante aqui das diretrizes de contribuição. O que a gente não gostaria de fazer, e aqui eu não estou dizendo que eu não gostaria de receber, mas eu não gostaria de fazer, é enviar contribuições de código que não tem teste, por exemplo. Então, eu tenho que validar minhas ideias, entender o que eu estou fazendo, para poder mandar isso para a pessoa com uma contribuição válida. Se eu não testei para saber se funciona, eu vou dar esse cargo, essa responsabilidade para quem está desenvolvendo o projeto, ir lá testar, escrever testes e tudo mais. Talvez não seja uma boa contribuição. Um outro ponto aqui é crie brands. Ou seja, crie ramificações do código. Evite fazer PRs diretamente para a main. Ou seja, por que isso é importante? Porque vamos supor que eu quero fazer duas contribuições aqui. Eu quero melhorar a documentação do projeto, eu achei uns erros de gramática, e ao mesmo tempo eu quero implementar uma nova escala. Então, pegue isso aqui e crie uma branch de melhoria de documentação, uma branch para a implementação de uma escala, uma branch para a mensagem de erro. Cada coisa que você quer fazer, crie um ramo dentro do seu repositório, para você enviar só as modificações que importam para frente. Isso, eu vou falar mais sobre isso um pouco na dica número 4. Evite contribuições com mais de uma alteração. Uma outra coisa aqui é para dar contexto para quem for revisar. Então, quando a gente abre a guia de pull requests aqui do projeto, deixa eu voltar lá no Windows, porque já está com tudo isso aqui anotado. Aqui no repositório oficial, desculpa se eu expus alguém, isso tudo está público, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem alguns pull requests, está vendo que as pessoas mandaram. A gente já vai chegar a entender como isso funciona. Esses são os pull requests que estão abertos aqui. O André, ele mandou uma contribuição muito interessante aqui. Ele falou, ó, validando a mensagem de erro diretamente. Ou seja, tem uma coisa de erro. Se a gente quiser ver aqui, ó, file change, o que mudou nessa modificação, o que ele trouxe da branch dele, do código dele para dentro, o que ele quer que a gente coloque, embuta no nosso projeto, é uma modificação aqui, ó. Rises, value, error do próprio PyTest. Existe uma forma melhor de fazer os asserts do que a gente tinha feito. A mensagem que ele mandou aqui, ele falou o seguinte, a função rises do PyTest possui um parâmetro match, que serve para verificar a mensagem diretamente dentro do contexto que gera uma exceção esperada. Como a mensagem testada é literal, é necessário escapar de expressões regulares usadas por padrão. Referência, então, ele mandou aqui a própria referência da documentação do PyTest, aonde essa coisa acontece, tá vendo? With rise, expected e tal, explicou como é que funciona o match, o parâmetro que ele modificou. Tá vendo que é uma contribuição muito boa? E ela é uma contribuição que tem bastante coisa aqui, tem uma conversa, né? A pessoa falou, olha, eu fiz isso por conta disso, a referência é essa e é muito massa. E, literalmente, o que ele mudou aqui foi isso. Então, ele adicionou o módulo de expressões regulares e tirou aquele acerte de mensagem que a gente tinha e colocou o rises do PyTest da melhor forma possível. Essa é uma contribuição muito válida, é uma melhoria na implementação do código que a gente já tinha. Isso é muito legal. Além de contribuir, ele mandou uma melhoria nos testes, ele ainda explicou aqui. Então, essa caixa aqui, quando a gente for fazer o nosso PR, a gente vai encontrar com ela, é legal que você preencha ela da melhor maneira possível. Porque quanto mais contexto você oferecer para quem for validar esse código, melhor. E aí, vem aquele outro ponto, né? Evite contribuições com mais de uma alteração. Então, por exemplo, ajustando a documentação mais escrita de testes. Uma implementação de código, sei lá, implementou a tetrade, mas fez uma contribuição de documentação. Aí você vai falar, bom, se ele implementou as tetrades, eu não deveria ficar ok? Eu estou pensando ele, porque eu estou pensando no André aqui. Então, imagina que o André enviou a implementação do código das tetrades. Então, ele documentou as tetrades. Isso faz parte do contexto. Mas, por exemplo, imagina que ele vem aqui e implementou um... Essa mensagem de erro do PyTest, por exemplo. E deu uma contribuição na documentação das escalas. Está vendo que essas coisas são desconexas. Então, por exemplo, evite mais de uma alteração. Isso é importantíssimo. Lembre-se sempre disso. Se a implementação de código e a documentação é da implementação de código, ok. Mas, se a sua implementação de código levar junto na contribuição uma documentação de uma coisa que não tem nada a ver, pode acontecer o seguinte. Imagina que assim, eu adorei as contribuições que você fez na documentação. Achei muito massa. Só que a implementação do código que você fez, para mim, ainda precisa... A gente precisa discutir mais. Porque eu acho que poderia ser feito de outra forma. A gente vai debater lá naquele campo e a gente vai ficar conversando ali. Isso não vai fazer com que a documentação seja aceita. Então, eu preciso aceitar uma coisa de cada vez. Geralmente, quem mantém o repositório faz isso. E aí fica uma dica muito importante que é essa. Não corrija tudo pelo caminho. Essa talvez seja a dica mais importante. Quando você for contribuir com um projeto, não corrija tudo pelo caminho. Às vezes você vai falar, achei um erro de gramática na documentação, mas eu estou mexendo em outra coisa, completamente diferente, mas aí eu vou mandar tudo junto. É ruim. Porque mande contribuições que fazem uma e uma única coisa. Por isso, falei para criar brands. Essa dica é completamente relacionada com a anterior. Uma quinta dica muito importante é que, se a sua contribuição envolver código, escreva testes. Eu sei que parece óbvio, dado nessa série o tanto que a gente escreveu de testes, mas se seu código envolver testes, envolver código, teste o código que você está mandando. Isso é um fator decisivo para aceitar ou não a contribuição. Porque imagina que você, você mandou a contribuição e não escreveu testes. Como é que eu sei que aquilo funciona? Como que eu vou integrar isso? Lembra daquele papo da integração contínua? Quando é que eu vou trazer isso para o meu código e falar, olha, está tudo bem, está muito massa. Então, você vai me dar mais trabalho no final das contas, porque eu vou ter que validar se o seu código funciona, escrever os testes para ele. Está vendo que essa contribuição, ela é legal em alguns contextos, mas nem sempre, sabe? Então, é importante saber isso. E é outra coisa que eu estava falando, tipo assim, sempre teste, veja se a cobertura está funcionando, teste seu código antes de enviar. Uma outra coisa muito importante, muito, 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 muito importante, é o seguinte, o repositório não tem só código. O repositório tem várias coisas, o repositório tem teste, tem documentação, tem a parte de infraestrutura do repositório, no Poetry, tem coisas tipo de versões, tem atualizações de pacote, tem o CI, tem várias coisas que você pode contribuir. Várias, 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 várias coisas. Então, não tem só código, você pode contribuir com todas as outras coisas. Se você vier aqui e corrigir uma vírgula que eu escrevi errado, ou que qualquer repositório, eu estou usando o meu porque a gente está falando sobre esse repositório específico, mas se você achou um erro de gramática na documentação, você pode mandar um PR, vai ser muito bem-vindo, é ótimo esse tipo de contribuição. Geralmente, a gente fica focado só nessa coisa, tipo assim, ah, eu não vou mandar uma contribuição porque eu estou começando agora e eu não sou muito bom com código, ou eu tenho dificuldade em escrever testes, ou, sabe, eu só quero contribuir com código, não? Existem várias coisas e várias frentes são importantes. A documentação é mais importante do que o código, lembra? A gente já conversou sobre isso. Um código muito bem escrito, com muitas funcionalidades e nenhuma documentação não serve para nada. Saca isso? Então, a documentação às vezes é mais legal de contribuir do que o próprio código. Contribuir com testes é excelente porque às vezes você vê, pô, não testamos esse caso aqui. Aí você vai, escreve o teste e quebra a aplicação. É muito massa porque você manda o pull request com teste que não passa e fala, olha, eu não sei o que fazer para resolver isso aqui, mas escrever esse teste aqui não funciona. É muito massa, você pode abrir uma issue, pode discutir sobre isso lá no repositório. Então, é totalmente válido. O sétimo ponto, para mim, e que eu acho que é muito importante também, evite longas implementações. Faz o menor possível. Então, por exemplo, ah, eu quero contribuir, eu quero implementar um novo módulo na aplicação de uma maneira geral, sabe? Essas implementações geralmente são ruins. Porque imagina que você implementa 300, 400 linhas de um repositório. Sei lá, no repositório do Jungle. Alguém vai ter que parar para ler o código que você escreveu ali. E talvez isso tome muito tempo. Tempo suficiente a ponto do seu pull request, da sua contribuição, fica lá esquecida por meses até que alguém tenha tempo para ler isso. Lembra que a maioria dos projetos, eles são tocados por pessoas que são voluntárias. Então, não é sempre que uma pessoa vai ter tempo para isso. Então, vai lá e contribui com o menor possível. Você fala, ah, eu acho que a gente podia começar por aqui. Manda essa contribuição. daqui uma semana, você manda mais um pedaço e tudo mais. Ou seja, vai devagar. Não precisa mudar o repositório inteiro e começar tudo do zero. Uma outra coisa que eu quero levantar aqui é evite fazer sugestões em formato de implementação, que é aquela coisa que você estava falando. Eu quero implementar um módulo novo. Evite fazer isso se for uma sugestão, uma coisa que você gostaria que o pacote tivesse. Por quê? Raramente a gente vai conseguir acertar exatamente como as pessoas que mantêm o projeto querem resolver aquele problema. Você fala, eu vou resolver assim. E aí você manda todo o seu código para lá. Essas vezes não é a melhor forma de resolver. Porque você vai perder tempo implementando e alguém fala, não é assim que a gente queria implementar. Ah, você quando implementou isso aqui, você não pensou que podia dar erro em A, em B, em C, em D, ou em E, sabe? Raramente contribuições de sugestões de implementação vão ser aceitas. Então, pense bastante nisso. Então, você vai perder tempo implementando, provavelmente não vai ser aceito. Se você quiser sugerir alguma mudança, alguma coisa, abra uma issue para isso. Abra uma issue para as pessoas poderem discutir. E aí só implementa quando todo mundo concordar. Senão a gente vai passar muito tempo implementando e perdendo tempo. Uma outra coisa, tipo assim, às vezes você tem uma coisa que você quer fazer, mas já tem uma issue aberta sobre isso, já foi discutido. Então, você pode simplesmente pegar o que está escrito lá e sair implementando. É um jeito mais legal de resolver o problema. Uma outra coisa, e talvez essa aqui seja a mais complicada, mais cara para mim, é o seguinte, evite reformular a lógica do código. Ele está assim por algum motivo. Então, você acha que, tipo assim, ah, o meu algoritmo de resolução disso aí é muito melhor. Aí você vai lá e reimplementa metade da biblioteca. Ou outras coisas, assim, tipo assim, o nosso repositório usa o black, o blue e o iSort. Aí você vai falar, olha, eu não gosto da formatação do blue, então eu vou reescrever tudo usando o iSort. Está vendo que você está indo contra a diretriz da própria contribuição? Então, você vai perder tempo fazendo isso e talvez não seja a melhor opção possível. Então, o código está do jeito que está por algum motivo, porque ele foi pensado para ser da maneira como ele é. Sei lá, eu não gosto do taskpy, então eu vou sugerir que a gente use make. Então, abre uma issue para discutir a implementação do make no projeto. Não tira o taskpy e manda o make. É um PR meio, tipo, sem pé nem cabeça. Então, evite fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa aqui, não troque as ferramentas do ambiente de trabalho do projeto, definido no projeto. O PR não vai ser aceito. Então, imagina que alguém vem aqui e fala, olha, eu adorei como tudo está sendo feito, mas assim, eu não gosto de mexer no mkdocs. Eu prefiro usar o Sphinx, que é outro framework de documentação. E aí, você vai lá e simplesmente manda um pull request substituindo todo o mkdocs, que todo mundo contribuiu, que quem desenvolve entende para mudar para o Sphinx. Isso não vai ser aceito. Em hipótese alguma, é muito difícil alguém reformular. E você vai falar, a gente está usando aqui dentro o reach. Eu não gosto do reach, eu quero escrever com outro framework, sei lá, ask e não sei o quê. Evita fazer esse tipo de contribuição. Anda o projeto para frente, não tenta trocar as coisas. Uma outra dica é, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Essa não é uma dica, não é o 11, de fato, mas é uma coisa importante para a gente pensar aqui. Porque a gente gosta de que o projeto seja feito de alguma forma, com os PRs organizados, sei lá, com os comits organizados com uma certa semântica, sabe? As suas preferências pessoais, às vezes, não são as mesmas preferências de 500 outras pessoas que estão codando esse projeto. Então, não tenta mudar as coisas na força bruta. Abre uma eixo, discute sobre isso. Se alguém quiser esse documento aqui por algum motivo ou aquele outro da imagem, por favor, me peçam que eu vou colocar aqui na descrição um link. Você está vendo esse pull request do André é muito legal. Tem um outro pull request aqui que eu acho sensacional dos que eu recebi, que é esse aqui, adicionando as demais escalas maiores ao teste de escalas. Olha que legal. O FD Rigui mandou essa contribuição. Tem o nome dele aqui? Não, FD Rigui. Fala, é o primeiro PR da minha vida. Interessantíssimo. Muito obrigado por fazer isso. Sério, é muito importante. O objetivo desse projeto é ter exatamente esse, que a gente tivesse a capacidade de contribuir junto. Fala, esqueci de criar uma branch nova para separadamente, mas eu acho que a modificação é bem simples. Está vendo que ele pensou na main, ele esqueceu, mas ele avisou, está vendo? E é isso, dá contexto para quem for validar esse código. Eu adicionei e tal, deve retornar, coloquei os respectivos resultados, espero que ajude. Olha que massa. Então, a modificação dele tem só testes. Ele testou o que eu não tinha testado quando eu implementei. Isso é muito legal, muito massa. Está vendo contribuições pequenas. Então, muito massa. Vamos pensar agora como é que a gente vai fazer essa contribuição aqui no código. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada aqui na doc, nessa parte da API, dos acordes. Tem, não os acordes, é das escalas. Tem uns erros grotescos de português aqui, coisa tipo, há escalas implementadas, que é um dicionário onde a chave são as escalas. O valor também é a escala, são o nome das escalas. Tem alguma outra coisa que eu falei aqui, contas, nem sei pronunciar isso aqui. Então, acho que a gente tem que arrumar essa pequena parte. Então, a gente vai contribuir com coisas pontuais na documentação aqui para ficar tudo bonitinho. A gente pode criar uma branch nova para realizar esses testes ou a gente pode mudar aqui e depois mudar, migrar o código para uma outra branch. Eu vou fazer as duas abordagens aqui. Então, primeiro, a nossa primeira contribuição vai ser esse esquema da doc. Então, muito legal. Então, eu vou vir aqui no notas musicais, escalas, que é onde está essa parte da documentação. E aí, a gente tem algumas coisas aqui. Há escalas. Então, as escalas estão implementadas em uma constante chamada escalas. que é um dicionário onde as chaves são as escalas, são os nomes das escalas. Nomes das escalas. Se quiser, beleza. O que mais que tem aqui? A interação, a anotação, aqui onde são definidas em uma constante. Constante. E eu sei que tem um outro lugar aqui que também está escrito errado. Aqui, um pouco mais para baixo, eu escrevi constante de novo. Eu escrevi constante duas vezes errado. constante. E aqui, escalas constante também. Então, as escalas são constante chamada escalas. E nas notas também está escrito errado. Então, em dois lugares aqui. Constante. Legal. Arrumamos isso aqui. Só isso que a gente precisa. O pull request é literalmente só isso. A gente pode fazer nesse shell aqui ou no shell que a gente tem. Aqui, eu vou usar esse shell porque eu acho que está com a fonte melhor para ler. Então, git status. A gente vai ver que eu modifico esse arquivo notas musicais escalas aqui. Então, eu vou migrar isso aqui para uma outra brand para a gente poder fazer essa correção. porque se depois se a gente quiser resolver outro problema e SPR ainda não foi aceito, a gente pode criar outra brand e fazer essa outra contribuição. Então, vamos lá. Git status. A gente viu que essa é a modificação que tem aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Git branch. A gente vai ver que... Ah, branch. Esqueci o nome. Git branch. A gente vai ver que estamos na main que é onde está esse asterisco e só existe a branch main porque quando a gente copiou copiamos só a main mas talvez no repositório só tenha main mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Git checkout e que a gente vai mudar para uma outra branch com essas modificações que a gente já tem. Menos B porque ele vai criar uma branch nova e essa branch nova vai chamar, sei lá, correção doc. Escalas. Massa. Uma branch bem simples. A gente dá um git branch de novo. A gente vai ver que migramos para essa outra branch e aqui as modificações continuam aqui. Status. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Git add. Vou adicionar isso. Então, está em notas musicais. Eu esqueço que eu não estou no meu env aqui. Tem várias coisas no Windows aqui que são difíceis. Notas Musicais escalas.py Legal. Adicionamos git commit menos m adicionando correções na documentação da API de escalas. Massa. Enter. Beleza. Git push. Aí, como a gente acabou de criar essa branch, ele vai mandar a gente colocar essa branch lá no upstream, ou seja, lá no GitHub. Porque essa branch, se a gente for olhar, que a gente tem aqui, git branch, ela só existe na minha máquina ainda. Ela não existe lá nesse esqueminha aqui que a gente tem. Então, se a gente vier aqui no main, a gente vai ver que só existe essa branch. Então, ele quer que a gente suba essa branch lá para o upstream. Por isso, ele colocou set upstream, tal, 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 tal. Então, eu vou copiar exatamente o que está aqui e vou colar. E a gente vai subir esse código, essa branch lá para o git. Legal, está aqui, subiu. Se a gente for lá no git agora e der um f5 aqui, nem precisou dar o f5, ele já está aqui. Existe uma branch que tem um push, foi feito há mais de um minuto e ele está na frente dessa coisa. Então, eu posso fazer um compare e pull request. Está vendo aqui? Existe um botão super simples de fazer isso aqui. Então, compare and pull request. E aqui, a gente está aqui, adicionando correções na documentação da API de escalas. Legal, eu estou sem acentos porque esse teclado está com um layout diferente, eu vou escrever sem acentos mesmo, mas tudo bem, eu aviso aqui. PS, estou sem acentos no teclado. Enquanto lia a documentação da API, notei que existiam alguns erros de gramática. Fiz algumas correções envolvendo o texto da documentação. Aqui não tem muito o que falar, não foi mudado nada, simplesmente a gente está fazendo isso aqui. Então, enquanto lia a documentação, legal, corrigindo alguns erros de gramática. Pô, muito legal. As alterações foram feitas somente no arquivo escalas.py. Massa, legal. Acho que não precisamos falar mais nada aqui. Queria colocar uma crase aqui, mas eu não consigo por conta da configuração do teclado. Mas massa, então está aqui. A, a gente trocou por as constante, constante. Legal, muito massa. Create pull request. A partir do momento que a gente cria esse pull request, a gente direcionou isso lá para o repositório do Donossauro Notas Musicais, olha que interessante. Ele falou, adicionando as correções na documentação da API de escalas. Enquanto lia a documentação, legal, file change, se a gente for lá no meu repositório, agora a gente já tem essa modificação. Então a gente acabou de criar um pull request. Pô, muito legal, muito massa, é extremamente simples de fazer isso. Eu vou fazer um outro pull request aqui para vocês verem o motivo da gente ter criado a branch, porque aqui, se eu voltar para a branch original, então git branch, então a gente está nessa correção. se eu for lá para git switch, ou posso dar um checkout também para main, a gente volta para main. Git, diff, a gente consegue ver a diferença entre essa branch e a correção doc escalas. E a gente vê que não está no nosso código essas correções, então significa que eu estou com um repositório basicamente limpo aqui. De novo, então eu posso fazer outra contribuição, criar outra branch e fazer qualquer coisa do gênero. Então eu vou olhar uma outra coisa na documentação aqui que eu sei que está errado aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo só contribuições de documentação, mas lembre-se, as de código, vocês sabem como fazer porque a gente construiu esse pacote juntos aqui. Então aqui, tem esse como usar que está em letra minúscula. Só esse tópico está com letra minúscula? Só esse, como usar. Legal, então eu vou corrigir isso aqui. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Se isso aqui está errado, o readme também está errado do repositório. Então vamos voltar aqui no Notas Musicais porque o readme é a cópia daquele documento. Instalação, aqui, como usar, também está em letra minúscula. Então eu vou criar uma nova branch a partir das correções dos readmes, porque tem o readme da documentação e o readme do repositório. Então vamos lá. Então git branch, se eu passar um parâmetro agora ele cria. Então correção readme, massa, git branch, sem nada. Está vendo que agora a gente já tem essa outra coisa aqui. Então correção do readme. A gente pode dar um checkout para lá agora. Então git checkout, correção readme. Vamos para essa outra branch. Então aqui também não tem nada porque a gente partiu da main onde não tinha nada. Se a gente tivesse criado uma branch a partir daquela outra, viria com aquele código que a gente já comitou e a gente não quer. Eu vou partir daqui. Então legal, vamos lá no projeto de novo aqui. Então não é mais escalas, agora é no readme que está o problema. Então vamos lá. A gente tem o readme do docs aqui que é o index e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, como usar. Simplesmente vou trocar esse C por um C maiúsculo. E aqui também no readme do repositório. Tal, 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 como usar. Vai falar, nossa, mas isso é uma contribuição muito besta. Sabe, não tem contribuição besta. Todas ajudam o projeto a ficar melhor. Então não fiquem pensando muito nisso. Vamos lá, git status, alteramos esses dois arquivos. Então git add ponto. Vou subir tudo que eu modifiquei aqui e vou dar um git commit. Git commit menos m. E o que eu quero falar aqui? Correção de gramática nos tópicos de readme e index. Legal. Simples assim. Enter. Beleza, subiu. A gente vai dar um git push. Ele vai falar de novo. Olha, não temos essa branch que você está subindo. Legal. A gente copia, cola, demos push, subiu para o repositório. E agora a gente abre um outro por request. Se a gente voltar aqui no repositório, a gente pode ver isso aqui acontecendo aqui. Ah, tal, tal, tal. Então, dinossauro lab correção readme. Compare por request. Está vendo que a gente criou dois por request limpos onde um não interfere no outro. E eu vou colocar de novo aqui. PS. Estou sem cintos no teclado. Perdão por isso. Todos os tópicos da documentação são iniciados com letras maiúsculas. Encontrei o caso de como usar com letras minúsculas. Uma simples correção. Eu acho que aqui dá para eu adicionar. Ah, legal. O Firefox já me deixa colocar os acentos aqui. Nem todos ele acerta. Então, legal. Vou mandar esse PR aqui também. Então, compare and pull request. Legal. Temos dois pull requests abertos nessa aplicação por mim mesmo aqui. Do nosso Auro Lab. Do nosso Auro Lab. São dois PRs super simples, mas que já são mega interessantes aqui para a gente poder levantar essas questões aqui. Então, legal. Aprendemos como fazer um pull request. Aí, agora, o que vai acontecer aqui quando a gente voltar? Eu, no caso que estou mantendo o projeto, mas poderia ser qualquer projeto que a gente está contribuindo, vou olhar essas coisas e vou falar hum, será que isso é válido? Se for válido, está tudo massa, tudo bem, tudo certo. Então, partimos dessa, aceitamos o pull request e tudo mais. Agora, eu vou voltar para o meu ambiente e vou mostrar para vocês como funciona. O que vai acontecer quando eu aprovar esse pull request? Então, vamos lá. Agora, aqui direto no meu ambiente, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, o meu repositório, notas musicais, onde eu estou logado, tem 11 pull requests. Algumas pessoas mandaram algumas coisas e a gente tem aqui, por exemplo, adicionando correções na documentação da API de escalas. Se a gente entrar nesse link aqui, a gente vai ver que, beleza, esse é um PR meu, tal, tudo bem, a gente acabou de escrever, não tem muito o que fazer, mas aí ele apareceu aqui, um workflow waiting approval, ou seja, eu preciso aprovar isso aqui da minha conta para que ele rode o CI nesse momento para saber se está tudo funcionando. Massa, então eu vou fazer o seguinte, aprove e rode. A partir desse momento, ele vai falar, olha, this branch has no conflict, tal, 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 beleza, não tem conflito, ele só está falando que mudou algumas coisas, bem simples e tudo mais, então eu vou criar, eu vou clicar aqui em merge pull request. A ação de merge do pull request é a ação contrária àquilo que a gente tinha feito antes, então, por exemplo, a gente fez o fork, enviou o pull request, que é uma solicitação de mudança, então eu vou voltar aqui com vocês naquele desenho que eu tinha feito. Então, aqui no desenho, então, por exemplo, a gente enviou o pull request, o pull request nada mais é do que essa alteração, e aí quando eu faço isso aqui, eu falo merge. Então, o que é o merge? Quando você manda o pull request, você está mandando uma coisa que é uma solicitação, olha, estou te enviando um código novo, aceita aí, e quando eu estou nessa fase de merge, significa que o merge é literalmente misturar, assim, eu vou combinar a minha implementação com a sua implementação e vou colocar ela aqui no código. Basicamente, é isso aqui que está acontecendo. Aí, eu mandei ele rodar o CI e tudo mais, e ele falou, olha, como eu aceitei, aí ele foi lá no code cov e foi ver o que estava acontecendo aqui, merge in, tal, 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 beleza, se a gente quiser ver lá no code cov o que aconteceu, se a cobertura está igual, ele acabou de rodar o CI para ver isso aqui. Então, quando eu cliquei naquela prova, ele roda, e aqui ele falou, all checks have passed, ou seja, todas as checagens passaram, o que significa que ele rodou a integração contínua aqui. Ele rodou o pipeline do pull request, o code cov path, o project, e foi para lá, nada mudou nessa coisa. então mudaram os arquivos aqui, mas continua 100% coberto, o que é ótimo. Então, legal, merge pull request. A partir desse momento, então eu vou falar, confirme merge, massa, isso aqui gerou mais um commit na minha branch. Se a gente voltar aqui no git, e aí a gente dá um git log, por exemplo, a gente consegue ver, fix car urls, foi o último commit que eu fiz eu mesmo, que era fix cards url. Então, eu vou fazer o seguinte, git pull, legal, você está vendo que aqui ele puxou notas musicais escalas, tudo mais, aquelas duas linhas que mudaram, então se a gente der um git log agora, o projeto tem aqui, Eduardo Mendes contribuiu, no Mendes x Eduardo, e o Dunossauro Lab também contribuiu, olha que interessante. Então, aqui foi quando aconteceu o merge, juntaram as duas coisas, esse é o meu último commit aqui, fix car urls, e aí o commit do Dunossauro Lab também está aqui. A partir de agora, a gente já tem todo o código misturado em uma coisa só. agora se a gente voltar aqui no notas musicais, vai aparecer que mais uma pessoa contribuiu, olha que legal, contributors, Dunossauro Lab. E se a gente for lá nesse arquivo, notas musicais, escalas, tem aqui as duas fotinhas, dois contribuidores, Dunossauro Lab e Dunossauro. Muito massa, então essas coisas ficam registradas, então caso outra pessoa tenha contribuído, vai ficar o nomezinho de todo mundo que contribuiu aqui. É muito massa, é muito massa. A partir disso aqui, lembra que isso já dispara um trigger da documentação toda vez que a gente manda um código aqui? Se a gente for lá na doc agora, provavelmente isso aqui já foi atualizado, porque a doc está nesse esquema que a gente chama de continuous deployment, ou seja, ele faz, toda vez que integra, ele faz o deploy. Então vamos ver, API, escalas, na documentação oficial. E já está aqui, as escalas são implementadas, que é um dicionário onde as chaves são o nome das escalas. Se você quiser ver todas as escalas implementadas, você pode usar. Muito massa, muito legal. Funciona. É bem simples aqui. Aí agora, bom, cada um pode contribuir no projeto como quiser. Obviamente tem vários outros pull requests aqui e eu vou aprovar mais alguns aqui, por exemplo. Esse aqui do Bruno Davi, ele fez o seguinte, ele arrumou o link do badge, ou seja, quando a gente está aqui e tem um erro no repositório, que quando a gente clica e vai para o pipeline, ele vai para o lugar errado. Ele dá o URL do badge. Ele deveria dar o URL do pipeline. E eu acabei errando nisso aqui. Provavelmente foi essa correção que ele fez. Se a gente voltar aqui, o file change, ele mudou o link lá no MD. Pô, muito massa. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso vir aqui simplesmente e aprovar a contribuição dele aqui. Então, eu vou aprovar essa contribuição do Bruno. Então, approve and run. Ele vai iniciar o CI e vai fazer essa validação de novo. E aqui a gente vai... Está vendo que está rodando, né? Eu vou aprovar essa outra modificação que eu tinha feito aqui do erro de gramática. Approve and run. Essa mensagem do Bruno... Do... Rocha. Eu sempre li o Rocha. Eu penso no Bruno. Mas é do André. Então, muito legal. Também vou aprovar e rodar. São coisas que a gente já tinha visto. Adicionando testes de mais escalas. Também vou aprovar e rodar. E assim, a gente vai ter um projeto bem mais robusto com todas essas modificações, testes, correções de coisas que foram alteradas no passar do tempo. Então, isso é muito legal. Então, esse aqui, ele só muda a documentação. Então, eu sei que não vai mudar nada. Esse aqui, da verificação das escalas, também sei que são só adições de teste. Então, em teoria, tudo vai continuar funcionando. E essa modificação do badge aqui do CI. Badge é o nome que a gente dá para essa coisinha aqui, nesse íconezinho que fica no GitHub aqui. Pipeline Passing. Então, aqui, esse já rodou. Passou. Vamos aprovar. Confirm. Esse aqui também passou. Muito massa. Aqui, ele está vendo se dá para merger automaticamente. Esses aqui agora. Então, todos eles passaram nos testes. Afinal, nada tinha uma modificação muito grande na estrutura do código. Então, vou merger tudo aqui. Confirme merge. Esse aqui já confirmei. Esse aqui ainda está validando. Merge. Legal. Correção do readme. Merge. Merge. Vários merges interessantes aqui. Então, vamos ver o que rolou aqui. Legal. Esse aqui dos testes também. Confirme merge. Agora, a gente vai ver que a gente tem menos pull requests. Seis pull requests. Implementar a escala menor e maior. Tal. Tem alguns aqui que estão rodando. Tem algumas outras coisas que eu preciso avaliar melhor depois. Mas, se eu der um git pull agora, várias pessoas vão aparecer como contribuidoras. E git log. Está todo mundo aqui. Olha que massa. Esse é o merge que eu fiz. Tem vários merges. Meus aqui. Mas, aqui tem o do Nossauro Lab. O Bruno Davi. O André. O FDRG. Pô, muito massa. Agora, o projeto está bem melhor. Essas coisas que mudaram na documentação vão ser upadas para a documentação automaticamente por causa desse esquema de deploy contínuo. E essas outras modificações menores, a gente vai olhar depois. Mas, basicamente, agora a gente tem vários contribuidores no projeto e viu que não é uma coisa muito difícil de fazer. Eu espero que tenha inspirado vocês de alguma forma para poder fazer esse tipo de contribuição porque é muito massa. É muito divertido. Ver seu nomezinho aqui no projeto. Olha que massa. Muito legal. Tem algumas outras coisas aqui que eu preciso ver e aí eu preciso estudar melhor. talvez pensar na forma como isso está implementado, discutir mais com as pessoas aqui. Por exemplo, se a gente vier aqui no Pentatônicas, por exemplo, Escalas Pentatônicas, que foi o Pedro Henrique que contribuiu aqui. Ele fez uma mudança estrutural no código. Está vendo que aqui, agora ele começou a colocar os graus dentro do esquema de escalas. Será que essa é a melhor implementação possível? Será que a gente não podia fazer uma coisa que converte os graus de forma automática para não ter que ficar repetindo o código? Não sei ainda, então eu vou comentar aqui com ele, vou discutir com ele e a gente chega num lugar mais interessante e legal. Mas basicamente, agora o projeto conta com várias coisas. E aí, agora é a hora que a gente se encaminha para o final da série. Quero discutir algumas coisas com vocês agora no final. Uma é o que faltou nessa série, a gente vai ter que conversar porque tem coisas que poderiam ser feitas e ainda não foram feitas, como deploy contínuo do pacote. Então, por exemplo, existe uma forma de fazer com que toda a alteração no pacote, por exemplo, possa gerar uma versão, uma release, um processo de ceder no GitHub Actions para upar o pacote direto no PyPI. Então, por exemplo, toda vez que eu falo, olha, fechei uma versão, ele já faz isso automaticamente para mim. Então, isso não foi feito, então faltou isso. Tem algumas coisas que poderiam ter sido melhores nessa série, por exemplo, de implementação de código, como a implementação das tetras, tem várias coisas que ficaram para trás e está tudo bem também, porque a ideia da série era construir o pacote da melhor maneira possível. Então, não sei exatamente se é a melhor implementação, mas a discussão não era muito sobre o pacote de música ou coisas do gênero. A ideia era que a gente fosse aprendendo junto, eu fosse codando, vocês fossem me acompanhando e a gente fosse aprendendo como faz todo o processo do pacote. Ficaram faltando várias coisas aqui, a gente poderia ter adicionado linters, outros tipos de linters, linters de código mesmo, se a gente vier aqui no código e tentar rodar o Flake 8 aqui, por exemplo, no código, ou o PyLint, por exemplo, PyLint, notas musicais. A gente vai ver que tem algumas reclamações aqui, tipo, de linha muito longa, considere um Rise e Press, tem algumas coisas aqui que precisavam ser melhor e a gente não fez isso aqui porque a gente não rodou o processo de linters. Tem coisas como o deploy contínuo, então várias coisinhas aqui ficaram pequenas aqui que não foram feitas e isso a gente pode fazer numa segunda temporada disso. Por que não continuar isso aqui em algum outro momento? E aí eu queria saber de vocês aqui, olhar aqui no coraçãozinho de vocês, porque esse é o momento da despedida, eu sei que é triste, eu também não gostaria de me despedir, mas o que eu queria conversar com vocês a respeito disso é o seguinte, o que vocês acharam que faltou nessa série? Comenta se você acha que faltou alguma coisa, acha que foi legal, sabe? Essa interação pra mim é importante pra que nas próximas séries eu tenha mais contexto em mente. Então, por exemplo, vocês acharam que, sei lá, a edição ficou muito picotada, sei lá, tá muito escuro o fundo, sabe? De todos os tipos de sugestões que vocês puderem dar, vai ser muito válido pra mim pra gente desenvolver uma próxima série no futuro. Eu queria saber de vocês, a gente falou sobre vários assuntos como o Docker, o PPX, a gente falou sobre o TaskPie, sobre o Typer, que são coisas que eu acho que merecem lives de Python específicas sobre esses assuntos, porque é que a gente aprendeu usando meio que por cima, mas a gente não efetivamente conversou sobre isso. Então, eu queria saber de vocês se tem algum tópico que a gente falou aqui que foi rápido, que vocês gostariam de ver isso de forma mais aprofundada. E uma outra coisa que eu queria pedir pra vocês é o seguinte, se inscrevam no canal, deixem um like, eu não poderia deixar de falar isso, afinal, estamos aqui. Mas eu queria dizer que essa série toda acontece e tudo isso aqui está acontecendo porque a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, eu vou deixar o link aqui na descrição. Todo esse projeto, esse canal só existe por conta disso, então considere se tornar uma pessoa que apoia esse projeto, porque é importante, isso faz com que eu pague as contas aqui de casa, então, sei lá, eu não fiz esse jabá o curso inteiro. Logo agora eu não quero carregar, né, a página aqui do Apoia-se. Mas, enquanto carrega aqui, eu quero conversar mais uma coisa com vocês. O seguinte, teve algum ponto que vocês acharam que tiveram dificuldade, uma dificuldade específica? Porque talvez eu possa fazer um vídeo curto respondendo algumas outras coisas. Então, por exemplo, ah, você usou o GH de XYZ, porque você acha que essa foi a melhor abordagem possível? sabe, tem coisas que a gente pode conversar e não tem problema nenhum. Inclusive, a caixa de comentários esteve sempre aberta aqui. A gente tem um grupo no Telegram onde a gente pode tirar essas dúvidas. E eu tô triste aqui, eu tô enrolando pra dizer tchau, porque, pô, foi muito divertido passar esse tempo com vocês, eu me diverti muito. E a gente se vê na próxima série. Um beijo pra vocês e tchau.